Eu não sei o que que tá acontecendo, eu não tô conseguindo falar com os portadores da vida em Urantia. Você ainda não soube? Caligásia teria uma rebelião de Lúcifer. Como assim? Lúcifer, o soberano de satânia se rebelou? Mas ele sempre foi leal aos planos do Pai Universal? É, mas parece que nem tanto. Ontem ele fez um manifesto público expondo seus motivos. E olha, pra te contar, muitos da nossa ordem sucumbiram aos seus encantos administrativos, acreditando que seria o melhor para o sistema. E os altíssimos de Salviton? Já decidiram o que fazer? Há rumores de Mikael que a sua última folga é inurante a poder resolver se produzir uma vez por vocês. É muito difícil apontar as causas que deram origem à rebelião de Lúcifer. Ah, mas uma coisa é certa. Seja lá o motivo que tenha sido, nasceu na mente dele e de mais ninguém. Um orgulho do ego fez com que ele se iludisse de tal modo a ponto de acreditar que a sua forma pessoal de administrar o sistema, ao qual ele era responsável, seria a melhor forma para o sistema e até para o universo de Nebadon inteiro. Em algum momento de sua vida, ele deixou de ser sincero e o mal que havia em sua mente evoluiu em pecado, deliberado e voluntário. A ele foi oferecida a oportunidade de arrependimento, mas você acha que ele aceitou esse ato de misericórdia? Os juízes de Edêntia apresentaram pessoalmente o plano de Jesus Mikael para a salvação desses rebeldes flagrantes. No entanto, a misericórdia do filho criador sempre foi rejeitada e rejeitada com requinte de desprezo. Afinal, aqueles que aderiram à rebelião tinham a convicção de que os planos administrativos de Lúcifer estavam certos e os de Jesus, que era originado diretamente do Pai Universal, estavam errados. Estratégicamente e sorrateiramente, Lúcifer emitiu seu manifesto rebelde durante um dos eventos mais aguardados de Satânia, o conclave anual realizado no Mar de Cristal. Momento este que todas as hostes celestiais estavam presentes. Isso aconteceu há cerca de 200 mil anos atrás. Satã, o braço direito de Lúcifer, proclamou que a adoração podia ser dedicada às forças universais, físicas, intelectuais e espirituais, mas que a lealdade seria voltada apenas a Lúcifer, que era considerado o amigo de homens e anjos e o Deus da liberdade. Se você observar qualquer semelhança entre essa declaração de Satã, com as desculpas que inúmeros ateus jurantes a usam para justificar suas escolhas, não é uma mera coincidência, pois como afirmei no vídeo anterior, Lúcifer é o pai do ateísmo, e essas declarações já existiam desde a época do seu manifesto. Por que você acha que aqueles que levantam a bandeira do comunismo e socialismo em Urântia são ateus por convicção? Lúcifer criou as lutas de classes, um dos seus argumentos principais foi o de que, se o governo de Jesus Micael era bom e justo para os Melquisedeques e outros grupos, deveria ser igualmente bom para todas as ordens de inteligência, acreditando, coitadinho, que os demais grupos eram injustiçados. Não é o comunismo ou o marxismo em nossas ideias. Atrevida e persistente, levantava a bandeira da igualdade da mente e a irmandade da inteligência. Sustentava que todo o governo deveria ser limitado aos planetas e que a confederação desses sistemas locais deveria ser voluntária. Rejeitava qualquer outra supervisão e prometeu aos príncipes planetários que, caso aceitassem o seu manifesto, esses receberiam o título de Deus do planeta ao qual administrava. Começou a estabelecer a sua própria Assembleia Legislativa e organizou seus próprios tribunais. Essas atitudes te lembram alguma coisa? E hoje pessoas te enganam, dizendo que são defensora dos direitos humanos e da democracia, mas que na verdade pensam e agem como esse assassino, produto final da rebelião de Lúcifer. A causa da rebelião de Lúcifer foi declarada sob três pontos principais. O primeiro ponto principal do seu manifesto foi alegar que Deus não existia, que a gravidade física e a energia do espaço são inerentes ao universo, e que Deus, o Pai Universal, seria um mito inventado por Jesus para capacitá-lo a manter o governo do universo em nome de Deus. Lúcifer lhe dava com reverência como se esta fosse um reflexo da ignorância, e chegou a sugerir que os finalitores, aqueles nobres mortais que chegaram ao paraíso e retornaram, estivessem juntos em conspiração com Jesus para impor tal fraude a toda a criação. E foi esse ataque contra os finalitores que influenciou os mortais ascendentes a permanecerem firmes em apoio a Jesus Micael, resistindo a todas as propostas rebeldes, e nenhum deles sucumbiram à rebelião. O segundo ponto principal foi a ideia de que os sistemas locais deveriam ser autônomos. protestavam contra o direito do filho criador de assumir a soberania do universo em nome de um pai do paraíso hipotético. Afirmava que todo o plano de adoração seria um esquema sagaz para o engrandecimento dos filhos do paraíso. E ele estava disposto a reconhecer Jesus Micael como seu criador, mas não como seu Deus, muito menos como seu governante por direito. O terceiro ponto principal foi um ataque frontal ao plano universal de aperfeiçoamento dos ascendentes mortais. Lúcifer alegou que muito tempo e energia estavam sendo desperdiçados no esquema de instruir e preparar cuidadosamente os mortais ascendentes. Ridicularizavam os finalitores, dizendo que eles haviam encontrado um destino não mais glorioso do que o de serem reenviados a esferas humildes, semelhantes às da sua origem, e que agora estavam cooperando com o esquema de escravização de toda a criação, fazendo com que acreditem em ficções de um destino eterno mítico para os mortais ascendentes. Lúcifer teve a cara de pau de apontar todos os atrasos misericordiosos da justiça como evidência de incapacidade da parte do governo de Jesus Micael para conter a rebelião. E com arrogância desafiava abertamente Jesus Micael, Emmanuel e os Anciãs dos Dias, assinalando o fato de que nenhuma medida estava sendo tomada para justificar como uma evidência verdadeira a total impotência dos governos do universo e do super-universo. Mas Gabriel, o brilhante estrela matutino, esteve pessoalmente presente durante um manifesto desleal e apenas anunciou que todos os seres que aceitassem a rebelião seriam deixados livres e não seriam forçados nas suas decisões, que o governo de Micael de Nebadon, em nome do Pai Universal, desejava apenas a lealdade e a devoção voluntária de coração e a prova de sofismas. E foi com essas e outras causas ainda não declaradas que Lúcifer desencadeou a sua história de trevas e de morte. No próximo episódio, entraremos mais a fundo na história da rebelião de Satanás. Peço por favor que avalie esse vídeo, deixando seu like ou seu dislike. Compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios dessa lamentável história que transformou o mundo que você vive em um verdadeiro inferno.